Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mas não da dor que eu não é, não tem nada só o meu E faz o meu filho em pé, com o meu favor de frente Eu, rainha da madrinha, gostaria da sua vida Samara, bandida, gostaria da sua vida Samara, bandida, samara, bandida Samara, bandida, gostaria da sua vida E você é mulher bandida, rapaz, rapaz Deus é mulher bandida, rapaz Amara, bandida, gostaria da sua vida Música Música Música